Crocheteiros e crocheteiras, na aula de hoje nós vamos fazer os detalhes do rosto da Sakura e o detalhe dos olhos. Para essa aula nós vamos precisar de tinta de tecido branca e preta, um pincel, qualquer pincel, esse aqui meu está bem velho, que seja bem fininho, a linha preta para fazer os detalhes dos olhos e é isso. Ah, e um pouco de rosa, estou usando o da Charme aqui para fazer a sobrancelha. Vamos começar a fazer o detalhe dos olhos. Eu vou inserir que a minha cunha é mais ou menos na terceira carreira aqui do lado do olho, abaixo, terceira. Terceira não, segunda. Primeira, segunda. Vou inserir a agulha novamente aqui bem no cantinho e vou levar a minha agulha lá para o outro lado do olho. Vou inserir aqui e vou levar para cá. Tem mais ou menos uns dois pontos aqui. Nessa parte de cima eu gosto de colocar duas a três voltas para ficar bem marcado. Ainda mais que nós vamos pintar, então vai diminuir um pouco esse preto. Agora eu vou vir bem aqui, logo abaixo dessa linha que nós fizemos. É, uma, duas, uma terceira carreira. Vou inserir a agulha aqui e eu vou voltar com ela aqui para fechar essa parte aqui. E vou passar a linha umas duas vezes também porque quando ela passar a tinta vai diminuir um pouco. e vou levar a agulha lá para baixo a parte de baixo do olho mas se você não tiver não quiser pintar pode fazer só esses detalhes também que fica bonito. E vou inserir aqui do outro lado e vou levar já para o outro olho na mesma direção para fazer o detalhe do outro olho Essa parte aqui do bordado do olho finalizou vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado observando bem para ficar o mais parecido possível se está na mesma direção na mesma linha Agora vou passar aqui novamente duas a três vezes Essa parte é bem importante vou dedicar essa aula exclusivamente a isso Eu tinha bastante receio de pintar os olhos mas gente é é muito legal quando a gente resolve enfrentar esse medo que a gente está porque a gente sabe que se errar já era, né? Mas depois que a gente vê o resultado e gosta a gente fica muito feliz de ter conseguido vale muito a pena Eu não errei mas pode acontecer, né? Inclusive exclusivamente inclusive nessa aula Eu espero que não aconteça mas vou tomar bastante cuidado porque eu também quero explicar para vocês direitinho mas é isso para aumentar a nossa criatividade a gente tem que passar a... como eu posso dizer? quando vem uma ideia a gente tem que tentar fazer, né? Talvez pode ser que não dê certo mas pode ser que dê muito certo e fique bom Agora nós vamos passar a linha para a parte de baixo do olho e vou levar a agulha lá para baixo que aí eu já vou fazer a boquinha dela vou colocar no topo da cabeça aqui depois eu arremato para não parar a aula vou pegar o fio rosa agora para fazer a sobrancelha eu vou inserir o fio rosa aqui na em cima desse cantinho aqui na próxima carreira vou vir aqui nesse mesmo cantinho vou descer um pouco aqui a agulha dar uma puxadinha vou inserir novamente a agulha aqui no cantinho e já vou levar ela para o próximo olho vou fazer a mesma coisa vou trazer aqui para o cantinho vou descer duas carreiras e vou levar novamente a agulha para o canto depois eu arremato esses fios que o mais difícil e mais importante é o que eu quero mostrar aqui essa parte de arremate é a parte mais simples e agora vamos para a parte mais tensa mas nós vamos conseguir que é pintar esses olhos a parte branca é mais complicada essa do meio não a parte que eu achei mais tensa foi essa parte aqui que é a parte mais perigosa da gente errar vou pegar a tinta branca com bastante paciência a gente vai preencher toda essa parte branca se pegar um pouquinho preto aqui não tem problema depois eu passo um pouquinho de preto na linha ou se borrar demais a linha pode também retirar o bordado e fazer novamente e para mim que estou gravando aqui eu fico mais tensa ainda com receio de errar na frente de vocês mas aqui não tem segredo não é só ir preenchendo as partes que estão maiores são mais fáceis claro mas quando eu fiz esse primeiro eu estava mais eu estava com mais medo de errar agora a gente vai praticando a gente vai acostumando e aí e aí Eu tenho que ficar de olho pra pintar e aparecer na câmera. Não sair do foco. As linhas do enchimento tem hora que atrapalha um pouco. Pronto, conseguimos. E tá o nosso olhinho. Vou pegar o alfinete aqui e vou passar bem em cima da linha que eu dei uma borradinha aqui com o branco. Vocês vão ver que já vai ficar perfeitinho novamente. Pronto. Agora, vou pegar o fundo do meu pincel e vou marcar essa pupila bem no meio. Vou pegar um pincel menor pra fazer o brilho do olho. Peguei um palito daqueles de unha que eu tinha aqui em casa, que já tá velho. Eu uso só pra fazer isso. Vou pegar um pouquinho de tinta branca. Só pra fazer um brilho no olho dela. Bem pouquinho. Então, é isso, pessoal. Vou fazer o outro lado e venho pra mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, terminei de pintar o outro olho. Ficou assim. Foi o segundo que eu fiz. Eu achei que já evolui. Já ficou melhor que o primeiro. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. E vai se aperfeiçoando cada dia mais. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um beijo e fique com Deus. Um beijo e fique com Deus. Um beijo e fique com Deus. O que é isso?